Fala galera da VGBR, estamos aqui diretamente da Capcom na E3 2015 Ao meu lado está Fábio Santana, gerente de relações públicas da Capcom Unity do Brasil E ele vai passar pra gente um tutorialzão do Street Fighter V no Play 4 Vamos jogar aqui algumas partidas, ver os personagens novos E vamos explicar pra vocês a mecânica do jogo Bora lá Vamos lá? Vou apertar Vou apanhar um pouco também De nada, estou começando ainda Vou pegar a Ryu, básico, pra gente aprender o jogo Acho que é bom porque dá pra fazer uma manutenção A gente vai mudar muito, vai mudar um pra outro Mas aqui no Street Fighter V ele tem alguns recursos bem interessantes Tá É interessante é notar que logo de cara a gente vê que tem uma barra embaixo da barra de vida que é a barra de estampa Então quando você bate no personagem por exemplo Dá pra ver que a barra vai enchendo Dá pra ver visualmente quando o personagem está de 14 Embaixo a gente tem duas barras Tem a barra EX que quando ela se enche conforme você vai batendo Então ela serve como uma antiga barra de super Do Street Fighter IV por exemplo E aí a gente tem uma nova barra aqui que é a V-Gate A barra V É que é usada pelo nome do recurso do jogo Ou quando você vai me batendo por exemplo Ela vai enchendo Vai me dando porrada E aí vai enchendo E aí eu ganho 9 recursos Quando eu ganho 1 gomo Quando você me bater Eu ganho V-Reverse Ele usa 1 gomo da barra Quando você bater Em sexta barra você tem acesso ao B-Trigger Você aperta os dois cortes E você ativa o nosso inicial Pera aí Muito bom Ah, ele dá assim Assim, ele dá assim Aí você fica no modo Eletrificado Infilui por instante E se eu defender Carrega o seu rabo Quebra a defesa Quebra a defesa, legal Então o poder é exclusivo do rio Baixo da FK O vizinho do Bird Ele volta aqui mesmo O que é mais forte? O que é que eu faço? Esse golpe aqui por exemplo ele vira um monte de risco É uma piratuz da vida Intensa Vamos fazer um Vamos fazer valenda Vamos fazer um rispar Um rispar aqui Vamos fazer valenda aqui mesmo Ah, pode ser daqui Vamos embora Acabou a brincadeira Olha isso Tá muito mais adensivo Não valeu muito Vai A primeira Mas isso aqui é pra descontar o assunto do ano passado Três anos passados o Falbon me bateu muito cara, muito assim que vai ver Falbon só parece um cara legal, no jogo ele bate no Zangief Ainda bem que não tem anunciado o Zangief ainda né cara Pois é, mas o Burnie por enquanto ele cumpre sua roupa porque ele é um card de greco Entendi Outro recurso também interessante que a gente mostrou na luta passada é V-Skill Se você aperta os dois médios tem uma habilidade que é a única de cada personagem também Vamos ver É como se fosse aquele meia mão pra trás Faz agora de perto Atravessa e dá um card Legal hein, faz no... O Nash ele absorve magia Também acerta E ele absorve e ganha... Tem as provocações? Não tem Aperta o bolinho Aperta o bolinho Bora, só start né Aí beleza Aperta o bolinho Aqui ó Aqui ó Aperta o bolinho Legal Aperta o bolinho Aperta o bolinho Aperta, aperta bendita O caixão Aperta o bolinho Coimbra O pesquisa Coimbra Aperta o bolinho Aperta o bolinho Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! E até hoje o momento não tinha acontecido, muito bom, hein? Que leve, que leve, hein? Agora vai sair! Ah não, eu nem pedi, eu não pedi, né? Pedi, eu acho que uns 3 anos antes você não aprendeu o meu curso Ah legal, magia se eu for Ah, eu não tenho pressão, tá bom, valeu cara, brigadão, estou um pouquinho aí do Street Fighter V Fiquem ligados aí que a Capcom em breve deve anunciar novos personagens O Street Fighter V é exclusivo do Play 4 E o favor nunca vai nos falar tudo que sabe, né? A gente anunciou a data, o período de lançamento na real Que é Spring, é Primavera, aqui no Norte, lá no Brasil, outono de 2016 Legal, bom, para mais novidades aí, Street Fighter V, Capcom e E3 2015, já sabe, VGBR.com, valeu! Game, música, anime, é só dar play